Sopra, Senhor, sopra do Teu Espírito Levante do Teu amor Marca com fogo, marca com fogo os corações Marca aqueles que estão frios na fé, Senhor Aqueles que estão acomodados, vai vivificando Vai tocando, sopra, salva O Teu Amor, o Teu Amor Fui comprado na cruz Gerado na cruz Redimido na cruz Restaurado na cruz Fui comprado na cruz Restaurado na cruz Restaurado na cruz Eu vou passar pela cruz Me quebrantar Vou passar pela cruz Me quebrantar na cruz